Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Anarili e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Arma 3 Live. Galera, dessa vez eu vou conseguir vender sal, eu vou conseguir pegar o sal e vender pra ter um trabalhador honesto, cara. Vocês viram que no último vídeo eu tentei fazer isso, só que algumas coisas me impediram. Exemplo, trabalhar na corte. Exemplo, virei taxista de um cara, levei de uma cidade pra outra. Ele me deu essa arma aqui. Tem arma aqui? Acho que eu tenho ela aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho essa arma aqui. Ganhei essa arma de pagamento, uma Vermin .45, uma submetralhadora. Vou ver se eu consigo vender ela depois, eu disse que vale 7 mil dólares, não sei. É bom que eu tenho mais uma arma comigo. E agora, cara, eu vou seguir lá pra cima do mapa, estamos aqui. Vamos seguir aqui pra Mina de Sal e quando chegar na Mina de Sal a gente processa ela depois aqui e vende aqui em cima na cidade de Sofia, tá? Então, eu vou cortar agora pra quando chegar na cidade de Didi, quando chegar na Mina de Sal, melhor dizendo, eu volto a mostrar pra vocês. Vamos nessa. Eu tô sendo insegurança. Bom, galera, chegamos aqui no campo de sal. Peguei uma estrada de terra ferrada, cara. Acabei levando mais tempo do que deveria pra chegar aqui. Pela estrada de... Autoestrada seria melhor, cara. Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos aqui. Vamos chegar no campo de sal, extrair o sal. Vou mostrar pra vocês como é que faz o processo de extração. É bem simples o negócio, só que leva um tempo pra processar o sal. Vou parar aqui em algum campo aleatório. Vou parar mais ou menos aqui. Vou começar pra extrair aqui. Aqui é de boa. Aqui é de boa. Beleza. Sai do carro. Tranca ele e vamos lá. Get your salt. Bom, basicamente isso. Você espera um tempinho pra pegar o sal. E fica de olho aqui. Se não tem nenhum player chegando na região, cara. Acabei de ver que minha mochila tá fechada. Tá pesada. Porque eu tô com muita maçã aqui, cara. Vamos botar essas maçãs todas pra cá. Pronto. Pegar mais sal aqui. E quando chegar no limite de sal, que eu conseguir aguentar, cara. Eu vou processar e vou mostrar pra vocês. Vou cortar aqui. A não ser que apareça alguma coisa estranha. Eu mostro. Bom, galera. Beleza. Consegui pegar bastante sal aqui. Dentro do que eu sou capaz de pegar, né? Love you. Porque eu não tenho a mochila maior, nem o carro maior de todos. Pra carregar muitas coisas. Tenho que vender esse carro, comprar um off-road. Pra poder carregar mais coisas. Então vamos lá, cara. Olha só. Eu tenho 50 sais já no trunk. Na mala do carro. 26 comigo. E vamos nessa, cara. Joguei um monte de maçã fora. Pra poder caber mais itens com a gente. E vamos nessa, cara. Vamos entrar no carro. Vou guardar a arma aqui pra não dar pala pra polícia. Motorista. Tranca. Marcar aqui o processamento de sal. É pra cá. Beleza. Vamos seguindo por aqui. Pegar essa estradinha daqui. E depois a gente marca o sal. Pega essa estrada e sobe. Vamos que vamos, galera. Vamos nessa. É pra cá. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês o processamento do sal. Onde que é? Bom, galera. Estamos chegando aqui na fábrica que processa o sal. Aqui na frente. Aqui é a usina. Já tem um carro ali, caralho. E aí, Matthew. Hello, man. Friendly? Are you friendly? Yeah. Ok, what you're doing? What you're doing here, man? What you're doing here? Are you getting in sorrow? Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Give me your money. Don't run, man. Don't run, I'll shoot you. Don't run. Tive que matar o garoto, caralho. Tive que matar o garoto, caralho. Falei pra ele não sair se não tinha que tirar nele, caralho. Olha o que ele tinha de bom aqui. Porra, o cara só tinha uma picareta, velho. Que merda. Peguei 5k de fiança por causa desse garoto. Ah, gringuei safado. Ah, meu Deus. Vamos tirar o carro daqui, cara. Vamos tirar o carro daqui pra não dar pala. Bota o carro na moita aqui. Esse carro na moita. Cacete de agulha, caralho. Deixa o carro aqui fora. Meu Deus do céu, gente. Por que que eu fui matar o garoto agora? Acho que ele não tinha nada realmente. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, cara. Antes que a polícia chegue aqui. Deixa eu processar o sal que eu tenho aqui. Vai, processa o sal, cara. Processa o sal. E segura. Processa o sal e segura. Bota a arma na mão. Caralho, gente. Que merda, cara. Ai, meu Deus. O garoto tava na hora errada, no lugar errado. Meu Deus. Coitado do gringuei. Agora eu não sei se dá pra pegar o carro dele e vender, cara. Eu queria mesmo saber se dá pra pegar carro. E vender. Porque tá com uma off-road ali. Eu poderia pegar a off-road dele e vender ela em algum lugar, cara. Porra. Brincadeira, cara. Tem que ficar ligado agora se não vem pessoa por aqui. Mas é basicamente isso, galera. Você vem aqui, processa o sal. Você vai estar com o sal refinado. E você vem até... A gente depois tem que marcar no mapa. Temos que ir até a cidade aqui de cima. Desovia. Pra vender. Vamos ficar ligado aqui. Ai, cacete. Vamos ficar ligado aqui na região. 77%. Eu escondi o carro dele lá atrás, cara. O corpo dele sumiu. A princípio, ninguém vai saber que eu tô aqui. Mas eu tô com 5 mil de fiança. Por causa do gringuei. Caralho. É a vida de bandido. Trabalhador e bandido. Certo. Vamos ver. Processei o sal refinado. Vamos aqui no carro. Sal refinado. Pega. Pega. Pega os 50. Dá pra pegar? Dá pra pegar. Dá pra pegar 17. Bota esse aqui de volta. Pega mais sal. Eu não sei quanto que vai. 26. De pouquinho em pouquinho a gente consegue. Pra fazer mais essa leva aqui. E a próxima leva. Quando terminar essas duas levas. Eu mostro pra vocês o caminho de volta. Só que eu vou ficar ligado aqui. Se acontecer alguma coisa. Bom. Beleza, galera. Finalizou o processo de sal. Pegamos todos os nossos 70. Temos 75 sal refinados. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui no inventário. Tem um 24 comigo aqui. E no carro. Tem 52. Beleza. Vamos pegar o máximo que der. Pra chegar lá na loja. E vender. O sal refinado ele é mais leve. Do que o sal bruto. Vamos lá. Esconde a arma. Vamos no carro. O carro do garoto tá ali. Meu Deus. Ainda bem que não chegou ninguém aqui. Vamos marcar aqui a estrada. De paros. Auto estrada. E depois da auto estrada. A gente tem que chegar até a cidade de Sofia. Onde vende aqui o Sal Trader. Tudo bem. Vamos marcar. Sal Trader. Quando chegar lá. Galera. Mostra pra vocês. Mas lembrando. Que se acontecer alguma coisa no caminho. Eu mostro pra vocês. Olha só, galera. Eu tô passando pelo check point da polícia. Aqui tem que ser menos de 90 por hora. E aqui geralmente tem polícia. Dessa vez não tá tendo polícia aqui. Que sorte a minha. Senão eles poderiam parar e interrogar. Pra saber onde eu tô indo. E veriam que eu tenho. Eu tenho 5 mil de fiança aqui. Pra ser pago. E vão me perguntar o que aconteceu. Eu vou me levar pra polícia. Pra prisão. Ainda bem que não tem polícia no caminho. Vamos em frente. Faltam 5 quilômetros pra chegar lá na cidade. Bom, galera. Tamo chegando na cidade. Até agora. Não aconteceu nada. Eu vi no caminho. Um carro da polícia ali. Parado em outro check point. Não naquele que a gente passou. Eu acho que tem polícia ali. Eu tenho que ficar ligado. Pra não acontecer nada por aqui agora. Tem que ser muito rápido. O vendedor de sal é logo aqui na direita. É bem aqui nessa rua aqui. Se não me engano. É bem aqui. Ó. Tem um player ali, cara. Tem um player ali. Vamos ficar ligado. Vamos ficar ligeiro. Desligar o motor. Sair. Ó. Tem um cara ali atrás. Bota lá a arma na mão. Tomara que não seja a polícia, cara. Sal de trader. Vende logo os 70 pro cara. Pronto. 7 mil dólares, galera. 7 mil doleta. Pra poder pegar o sal. Tá valendo a pena, né, cara? Valeu a pena pegar sal. 7 mil dólares. Pelo menos pagou a fiança. Do caminho que eu matei o gringuei, cara. Mas tudo bem. A gente vai aprendendo a lidar com os percalços da vida do Arma 3 Life. Dessa vez eu vendi sal. Consegui o que eu adquiria. Objetivo. Visa de trabalhador. Sim, senhor. Trabalhador honesto. Trabalhador honesto. Pra depois pagar a fiança de bandido. É assim que funciona com a gente. Bom, não tem problema, cara. Agora eu vou botar o dinheiro aqui. Pra não ficar na... Opa. 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 É o garoto. É o garoto ali. Calma. Calma. Sai. Sai. É o garoto que eu matei, cara. Bota o giro rápido. Bota o giro rápido. 8 mil. Bota 8 mil. Deposita. Calma aí. Ei. Aaron. Você está lá, Aaron? Matthew? Matthew? Aaron? Você está lá, galera? Olá. Olá. Os caras não estão aqui, gente. Olá. Os garotos saíram. Eu não entendi nada. Estão online, mas não estão online. Que parada bizarra. Eu não vou gastar meu bala. Eu não vou atirar neles. Para ganhar mais fiança, cara. Dá para entrar no carro? Não. Não dá para entrar no carro. Pegar o inventário do carro? Também não dá. Matthew? 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 Aaron? Olá? Olá? Bom, paciência, cara. Vou embora daqui. Os garotos não querem falar. O cara está falando comigo. No chat. Oi. Mas deixa ele ir para lá, cara. Deixa ele ir para lá. O que ele quer fazer? Não sei. Agora... Ei. 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 Puta suas mãos. 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 Dê-me o dinheiro. Dê-me o dinheiro. Dê-me o dinheiro, cara. Dê-me o dinheiro. Fale para me dar o dinheiro. Dê-me o dinheiro. Come on. Eu não tenho dinheiro, cara. Pegue o dinheiro no ATM. Pegue o dinheiro. Ops. A polícia está vindo aí. A polícia está vindo aí? Deixa eu entrar no carro. Como que eu não quero nada. Eita, caralho. Eita, caralho. Que porra é essa? Passou um carro ali. Pensei que era a polícia. Tudo bem. Ok. Goodbye. Goodbye. Acho que já deu por hoje, cara. Senão eu vou perder meu carro nessa jogada. Não quero perder o carro. Vou botar o carro na garagem. O servidor já vai cair em manutenção. E vamos nessa, galera. Vou botar o carro aqui. Se você está gostando da aventura do Arma 3, cara, deixa aquele like. Deixa nos comentários aí sugestões do que eu posso fazer. Sugestões de profissão, de bandidagem, de etc e tal. Conhecimento de vocês, cara. E não esquece de deixar aquele like e se inscrever quem está chegando agora no canal pela primeira vez. Muito obrigado, galera, pela presença de vocês. Fiquem bem e um forte abraço. Valeu!